Luana Piovani e Pedro Scubi começaram 2023 em pé de guerra. O casal vem se desentendendo em relação aos três filhos pequenos. E o caso pode ser levado à justiça. Quer entender o que está acontecendo? A gente te conta. Eu sou o Neto Lucon e este é o Netuno Pupi. Luana Piovani e Pedro Scubi tiveram um relacionamento de 2011 a 2019. Eles chegaram a se casar e a ter três filhos. Dom, hoje com 10 anos, e os gêmeos Ben e Liz, de 7. Após a separação, eles trocaram farpas nas redes sociais. Sobretudo porque Luana acusava Pedro de ser irresponsável em relação aos filhos. Mas nos últimos anos tentava uma boa convivência. Um voto de confiança no pai dos meus filhos, né? Não é possível. No fim de 2022, a relação cordial parece que azedou. Tudo começou quando Luana descobriu que Pedro deu celulares para os filhos de presente de Natal. A atriz se revoltou com o presente e expôs na internet que queria a senha dos aparelhos. Para colocar um aplicativo de custódia para saber o que os filhos consumiam na internet. Contudo, Luana disse que Pedro não quis passar. Disse que ela estava tentando mandar na casa dele e desligou o telefone na cara dela. Ela chegou a fazer várias acusações. Como a de que Pedro deixa o filho ver filmes adultos de ação desde os 4 anos. De que ele a desrespeita na frente dos filhos. E que não vai mais passar pano para malandro. Estou conversando com eles, sabendo qual foi o presente. Cada um ganhou um celular. Daí eu falo, ah Pedro, se tiver alguma coisa instalada, não sei como é que vocês organizaram aí. Me passa a senha e tal para eu colocar o custódio. Porque eu me preocupo pra caramba com o que os meus filhos consomem na internet. Porque eu tenho visto o que o Dom consome. E não são coisas saudáveis. O Pedro deixa o Dom assistir filmes adultos desde que ele tem 4 anos. Ele assistiu Deadpool com 4 anos. Ele acha que violência é uma besteira porque é ficção. Sexualidade, imagina que besteira. E eu falei, não, pra colocar o custódio. Vem cá, você quer mandar na minha casa? Que isso, cara? Toda vez que ele não tem argumento. Que ele fica vulnerável porque ele não tem como argumentar comigo. Ele começa a me agredir. Eu tô de saco, cheio de ficar passando pano pra malandro. Não, que eu tô do lado dele. Gente, que sonho é esse? Como assim do lado? E a hora que você vai dormir? A hora que você vai ao banheiro? A hora que ele tá no banheiro? A hora que ele vai dormir? A hora que você tá no quarto e não tá na sala? E daí vem ser grosso comigo? Quer mandar na minha casa? O teu celular que fica aí, você cuida? Daqui eu cuido. Mas como cuida se você não vai contar nada? Então se você cuida, ótimo. Fala comigo. A gente teve um filho junto, cara. Não é assim. Você faz o que você quiser na sua casa e eu faço o que eu quiser na minha. Como é que eu vou viver uma vida inteira tendo uma relação dessa? Ele me desrespeita na frente dos meus filhos? Ele desligou o telefone na minha cara. Ele me mandou passear e desligou o telefone na minha cara. Pedro se limitou a mandar um print, dizendo que ele mesmo estava monitorando o que os filhos viam. Monitoramento familiar, sem mais, escreveu Pedro Scooby com emoji de piscadinha. O desabafo público de Luana pegou mal com muita gente, simplesmente porque ocorreu no mesmo dia em que a atual esposa de Pedro, a Cynthia Dicker, deu luz à Aurora, a primeira filha do casal, e quarto filho de Pedro. E pior, a bebê estava passando por várias cirurgias. Teve quem visse que Luana foi insensível ao momento do casal, já que resolveu discutir publicamente enquanto Pedro e Cynthia estavam lutando pela saúde da recém-nascida. Tanto que Pedro e Cynthia, em sinal de protesto, pararam de seguir Luana Piovani nas redes sociais. No dia 2 de janeiro, Luana fez um novo desabafo nas redes sociais e uma série de críticas e acusações ao Pedro. Ela disse que ele não queria pagar o valor total da pensão alimentícia dos filhos, e que quer desembolsar apenas a quantia que ele considera justa. Essa quantia é feita em comum acordo sem envolver a justiça, e Pedro quer agora que um advogado estipule o valor que ele deve pagar. Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora, esse momento, para dizer que vai pagar o que ele acha justo. Olha que ótimo. E ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel. Ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele, porque no caso é o trabalho, eu não sou madame, tampouco dona de casa. Então quando ela sai às 4 da tarde, chega a outra, porque eu chego do meu trabalho 8 da noite. E alguém tem que ficar em casa com as crianças, para dar banho, ver tarefa, dar jantar, até eu chegar. Também ele esqueceu da carrinha que leva o filho dele andar de skate, mas não vai me dar o dinheiro do motorista. Porque tem que ter um motorista, primeiro porque eu não dirijo, não tenho carro, segundo porque no caso eu estou trabalhando. Então ele acha que não precisa pagar tudo isso. Ele definiu um valor para a comida, e aí o valor realmente faz jus ao que eu pago. E ele agora vai querer brincar de gata e rato por causa de dinheiro. O que eu acho lamentável, quem perde são os meus filhos. Porque vão assistir isso, vão ficar tristes, porque é uma briga entre o pai e a mãe. Mas eu já disse, eu não dou mais cartaz para o Pedro, eu não corto mais na minha carne. A atriz declarou ainda que Pedro disse que pretende arrumar um advogado português para cuidar do caso. E que pode querer a guarda dos filhos. Afinal, ela está expondo os filhos nas redes sociais. O que culturalmente o povo português não aprova e seria muito mais machista que no Brasil, segundo a Luana. Mulher aqui em Portugal não vale 10 cêntimos. Digo isso porque pensão alimentícia aqui para mulher é assim, até porque o salário mínimo são 700 euros agora. Só de motorista para levar o dom andar de skate, eu gasto 400 euros, tá? Só para vocês entenderem. Aqui em Portugal, diferente do Brasil, eles são muito preocupados com a coisa da privacidade, do cuidado, da imagem da criança. Então, aqui você não pode divulgar foto do teu filho, você não pode contar histórias do teu filho e tal. Mas não é esse o nosso background, não é essa nem a minha história, nem a dos meus filhos, nem a do pai dos meus filhos. Então, ele vai contratar um advogado aqui que vai imediatamente sugerir, olha, você tem, você está apto a tirar a guarda da Luana dos teus filhos. A questão é a seguinte, eu não acho que o Pedro seja apto a criar os meus três filhos mais o dele recém-nascido. Então, eu acho que ele precisa de mim. Porém, se ele entrar aqui, ele acaba conseguindo tirar a guarda das crianças por esse papo que a gente está aqui tendo na internet, por eu expor os meus filhos. Ela fez vários ataques ao Pedro, dizendo que ele não prioriza a educação, que fala português e inglês errado e que não lê. Porque eu prezo por educação, que não é a prioridade do Pedro, né? A gente sabe disso, né? Ele fala a nossa língua errada, ele fala inglês errado, enfim, ele não lê, ele não prioriza isso, ele prioriza a vida irada e a curtição. A culpa não é dos meus filhos, quem escolheu mal e porcamente o pai fui eu, apesar dos meus filhos serem maravilhosos, serem maravilhosos e terem muita saúde, graças a Deus, e eu sou muito abençoada e grata por isso. Graças a Deus, precisar de dinheiro eu não preciso, né? Tanto é que eu paguei todas as minhas contas, no caso as nossas, né? Quando eu era casada com o Pedro, ele só pagava o aluguel da casa e eu pagava todo o resto, pediatra, saúde, comida, motorista, carro, escola, tudo, tudo, tudo mesmo. Luana diz ainda que Pedro fez drama em relação a ela ter ligado no momento em que ele estava triste por conta da nova filha, e que ela mesma foi contra o fato dos filhos terem ido ao Brasil com eles neste momento. Ele faz drama falando que eu fui ligar pra ele num momento que ele estava triste, mas quando eu falei, Pedro, por que você vai levar as crianças? Ela é mãe de primeira viagem, não é fácil você chegar em casa com o primeiro filho, e ele nada. Depois quando eu soube da condição da criança, eu falei, você é louco, cara, vai ser um momento difícil, de estresse, não, tá tudo ótimo, a vida é irada, tá tudo bem, e segue os meus filhos aí com os amigos dele. E claro, ele e ela tem que estar lá na maternidade, porque existe uma prioridade nesse momento, e não são os meus três filhos, é a recém-nascida que tem suas condições de saúde. Ele lá com a banda dele toda acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, né, vamos celebrar, afinal de contas estamos vivos. Por fim, ela questionou e marcou as empresas que patrocinam Pedro Scooby, questionando se essa é a imagem que eles querem ter atrelado, o que pode complicar as parcerias e as finanças do ex-marido. Eu também vou fazer uma pesquisinha pra ver quais são os patrocinadores do Pedro, eu só conheço a Red Bull, acho que ele fechou com a Corona também, apesar deles estarem tomando champanhe na festa de Réveillon, né, eu vou dar uma pesquisada e vou fazer vídeos para os patrocinadores, pra ver se é esse tipo de imagem que eles querem atrelados, porque é o seguinte, o Brasil é feito de mãe solo, eu represento as mães solos, as corajosas, e que graças a Deus tem condições e voz pra tá aqui contando todo esse trelelê pra vocês, mas a maioria das pessoas não tem essas condições, essa força e essa potência que eu tenho, mas eu vou ter que dar uma questionada, porque não é bacana, né, gente, não é bacana, Ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho, é levantar e criar, então é isso, pode ser que eu, apesar de ser brasileira, também esteja abrindo aqui um precedente pra muita discussão importante e relevante acontecer aqui em Portugal. Como resposta, Pedro Scubi foi sucinto e disse que prefere preservar a privacidade dos filhos e que é contra discussões públicas. Ele disse, meus filhos são minha prioridade e eles sempre estarão acima de tudo, não sou a favor deste bate-boca por internet e seguirei preservando a privacidade deles, obrigado. E se vocês acham que parou por aí, Luana mostrou prints da conversa com Pedro Scubi nesse dia 3 de janeiro. Nela, ela cobra que Pedro pague 50% das contas das crianças. Ele pergunta se pode ligar e ela diz, não, quero escrito, não tenho mais papo fofo contigo, teu cartaz, tua festinha acabou, agora tudo escrito e todo mundo vai saber quem é você, o que você faz e permite e quão miserável e ingrato você é. Pedro responde que é exatamente isso que ele quer, deixar tudo formalizado e que para deixar tudo formalizado, precisa que isso seja assinado, que esteja tudo certo legalmente. Luana diz que primeiro ele paga e depois ela conversa e que é para ele parar de bancar o esperto, porque ele sabe que ela não precisa do, abre aspas, porco dinheiro dele, fecha aspas, e que pagou as contas dele até ontem. Ela disse, abre aspas, paga essa merda para não colher treva, pensa pelo menos uma vez nos seus filhos, fecha aspas. Ela finalizou, paga o que deve e responsável ou então vai para o banker. E aí, o que vocês acharam deste quiprocó envolvendo Luana Piovani e Pedro Scooby? Eu confesso que não esperava que fosse desandar desse jeito, já que o Pedro só falou bem da Luana no BBB e que ela, ainda que não tenha ajudado o ex-marido com as imagens dos filhos para a TV Globo, chegou a participar de uma série sobre ele falando coisas positivas sobre o Pedro. Que eles consigam se acertar neste novo momento, afinal quem acaba sendo prejudicado de ver pai e mãe em pé de guerra são sempre os filhos. Por enquanto é isso, beijão, até mais, tchau!